Estamos de volta aqui no seu Jornal da Sucesso, são 19 horas e 54 minutos. Olha, eu queria dizer pra você que quem ainda não mandou a participação, mande sugestões de pauta aqui pro nosso jornal, você pode mandar no telefone que aparece aqui na tela, 649-8479-2236. Gente, eu vou ficando por aqui, na sequência tem o Jornal da Record, uma ótima noite pra você. Você acabou de assistir o Jornal da Sucesso. Oferecimento Unirv. O nosso ideal é ver você crescer.